Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff sanciona às 11 horas da manhã em cerimônia aqui no Palácio do Planalto a lei que institui o programa Mais Médicos. O programa foi aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada. Atualmente, mais de mil profissionais já estão atuando em unidades básicas de saúde do interior e nas periferias das grandes cidades. E o consórcio formado pela Petrobras e mais quatro empresas estrangeiras vai explorar a camada do pré-sal do campo de Libra. O ministro Guido Mantega disse que os investimentos no campo de Libra vão fortalecer a economia do país. Nós estamos falando de investimentos da ordem de 180 bilhões de dólares aproximadamente ao longo do período dessa partilha. Nós estamos falando de 35 anos. Mas nos primeiros 10 anos é que se concentram uma parte importante desses investimentos. Só de plataformas serão de 12 a 15 novas plataformas. E vocês sabem que cada uma dessas plataformas custa pelo menos um bilhão de dólares. Vamos ter muitos barcos de apoio. E, portanto, esses investimentos vão movimentar toda uma cadeia produtiva em torno do gás e petróleo. Em pronunciamento ontem à noite à Nação, a presidenta Dilma disse que o leilão representa um marco na história do país. Nos próximos 35 anos, Libra pagará os seguintes valores ao Estado brasileiro. Primeiro, R$ 270 bilhões em royalties. Segundo, R$ 736 bilhões a título de excedente em óleo sobre o regime de partilha. Terceiro, R$ 15 bilhões pagos como bônus de assinatura do contrato. Isso alcança um fabuloso montante de mais de um trilhão de reais. Grande parte dos recursos da exploração de petróleo do pré-sal vão ser investidos em educação e saúde. Mara Kenup, direto do Planalto. Mara Kenup, direto do Planalto. Obrigado.